Oi pessoal, tudo bem? Oi Chico Abelha, tudo certo por aí? Para quem não me conhece, eu sou o Dirso, aqui do sítio Pau d'água, da cidade de Piracaya, no estado de São Paulo. O Chico Abelha me convidou para conversar com vocês a respeito de pomar, mas para falar sobre pomar numa perspectiva ecológica. E o que é essa perspectiva ecológica? Ecológico é o que trabalha pela vida, é o que trabalha para aumentar a diversidade da vida, para aumentar a quantidade da vida. Aqui no sítio Pau d'água, nós somos especializados em ajudar pessoas que estão fazendo uma transição ecológica, que estão saindo da cidade para ir morar no campo, mas querem morar no campo com qualidade de vida, respeitando a natureza. Então a gente dá uma série de cursos e eventos aqui sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, então, pomar. Como é que eu consigo ter um pomar produtivo, um pomar bonito e que respeite a natureza e que faz com que a natureza progrida cada vez mais? A primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso pomar é sempre alertar para a cobertura do solo. O solo, numa perspectiva ecológica, sempre tem que estar coberto. O solo descoberto, o sol bate direto, aumenta muito a temperatura, aumenta muito a evaporação da água do solo. A chuva também começa a bater direto e vai compactando aquele solo. O resultado é que o solo descoberto é um solo morto. É o solo onde não tem minhoca, onde não tem bichinho, onde não tem fungo. É um solo que não tem condições, então, de tornar, de ficar fértil para poder alimentar as árvores. Então uma coisa importantíssima, em toda a área do pomar, nunca deixar a terra um batido. Sempre tem que deixar ou uma cobertura morta, aqui a gente faz parte da braquiária, ou cobertura viva, um gramado, alguma coisa que mantenha a umidade e diminua a temperatura do solo. Nos pés das árvores, olha o que nós fazemos aqui, isso aqui é uma coroa. A árvore não é a rainha do pomar? Então é aqui, nós fazemos uma coroa em torno dela. O que é essa coroa aqui? Essa coroa é uma camada de braquiária seca. Se você for fazer a primeira vez, também é legal pegar uns gravetinhos, umas coisas pequenas, pode ser graveto de arbusto, não precisa ser nada, não precisa ser galho de árvore. E faz uma primeira camada com esses gravetos e depois põe a palha da braquiária por cima. Então aqui, nesse entorno, vai ser um local onde eu vou ter muita vida embaixo. Vou ter bichinho, vou ter minhoca, vou ter bactéria, vou ter fungo. Essa vida vai fazer a decomposição da matéria orgânica e vai permitir então que a minha árvore fique sempre bem alimentada, fique sempre bem hidratada, vai segurar a água, vai deixar sempre bem hidratada a água. Então vai zelar aqui pela saúde da minha árvore. O importante é você não deixar a palha encostar muito no tronco dela, viu? Deixar sempre um espacinho aqui, olha. Por quê? Porque se a a palha encosta muito pode reter muita umidade no tronco, isso aí acaba então fazendo fungar a árvore. Então deixa lá um buraquinho no meio e faz em volta. Ah, se a árvore tá um pouquinho maior, onde vai a coroa? A coroa vai sempre na projeção da copa. Então se a copa tá vindo até aqui, eu vou fazer minha coroa aqui embaixo. Por quê? Porque nessa área da projeção da copa é onde a árvore mais tira seu alimento. É onde a árvore tem mais estruturas de raízes que permitem que ela se alimente melhor. Então eu vou circundar a árvore na projeção da copa. Qual o tamanho da camada, Dirso? Cara, quanto mais você puder fazer, melhor. Por quê? Nós estamos num país tropical. Isso aqui em pouco tempo, duas semanas, três semanas, já começa a se decompor e a cair. E ainda a gente tem que vir e ficar colocando mais matéria orgânica. Aí, Chico, uma coisa que é interessante, né? O pessoal reclama da braquiária. Ah, braquiária, braquiária, como é que eu faço pra combater a braquiária? A braquiária aí, ó. A braquiária é nossa amiga. Se você sabe usar a braquiária na sua propriedade, ela é um recurso que você tem. Eu consigo manter o ano inteiro as minhas árvores protegidas porque eu tenho braquiária no sítio. Então eu vou cortando essa braquiária e vou colocando ela aqui. Espero secar um pouco pra não colocar ela muito verde e vou colocando ela aqui pra fazer as coberturas. Mas, Dirso, meu sonho é aquele pomar bonito, aquele pomar que eu gosto de passear, aquele pomar que eu gosto de levar a família. Isso é muito comum pra quem vem da cidade, querer ter um pomar meio com cara de revista. Não tem problema. Você pode fazer os caminhos entre as árvores, deixar ele com o mato baixinho, deixar com uma casquinha de árvore, alguma coisa, pra ter um caminhozinho bem definido e você poder andar pelo pomar sem problema. Mas onde está a árvore, a preocupação inicial é a árvore. É fazer com que ela fique saudável, com que ela fique viva. Então, sempre cuidar aqui dessa parte aqui do entorno. Importante, quando você vai mexer com braquiária seca, Chico, não sei se você já teve esse tipo de problema. Eu tenho. Eu tenho rinite alérgica. Então, sobe um pozinho da braquiária, eu tenho que fazer isso com máscara. Antes da Covid eu já usava máscara aqui no sítio. Eu ponho a máscara pra não deixar esse pozinho entrar no meu nariz e dar uma reação alérgica brava. Dá uma reação alérgica complicada quando isso acontece. Então, perceba aí, também é bom trabalhar com manga comprida porque também dá uma coceira no braço, nas pernas. É legal você trabalhar de bota, de bota e luva, porque a braquiária seca também é um local onde tem muita aranha. Às vezes até cobra a gente encontra embaixo da braquiária seca. Então, é sempre bom estar protegido, ter a IPI correta aí, pra você não ter problema com encontrar algum bicho aí embaixo. Outra coisa que o pessoal vem da cidade e faz, e que não é muito bom fazer, é pintar o tronco da árvore de branco. Você já viu isso, Chico? O pessoal gosta de pintar o tronco da árvore de branco. Diz que era moda antigamente, não sei porque que faz isso, mas na verdade aquilo atrapalha a árvore. Aquilo pode impedir, a árvore também respira pelo tronco, ela troca gases com o tronco. Então, é importante que ela fique o mais natural possível. O negócio de ficar pintando árvore não é muito bacana não, não é uma coisa que pelo menos do ponto de vista ecológico não é legal. Outra coisa importante, pra quem está pensando em ter um pomar ecológico. O que que eu falei? O ecológico é aquilo que trabalha pela vida, que trabalha pela diversidade da vida. Então, você não deve plantar somente as árvores que te interessam. Você não pode ser muito garancioso, você não pode ser muito mesquinho com isso, não. Tem que plantar árvore pra todo mundo, planta pra todo mundo. Aqui ó, você pode ver, a Helena vai mostrar aqui ó. Eu tenho um estufo ali ó, que tá recém cortado. Aquilo é margaridão. Agora tá na época de poda, eu tô arrancando o margaridão de lá e vou usar os galinhos dele também pra fazer a fertilização do solo. Mas o margaridão é uma planta que atrai abelhas. É uma planta, abelha como o Chico Abelha. É uma planta que atrai vários insetos que vão ajudar na polinização aqui do pomar. E mesmo fruta que eu não gosto, mesmo fruta que pra mim não é tão interessante, eu planto e planto em quantidade pra poder atrair passarinho. Passarinho também colabora pra manutenção do ecossistema onde tá o nosso pomar. Então não pode ser mesquinho, você tem que plantar pra você e tem que plantar pra todas as outras criaturas que estão aqui no sítio, que estão na propriedade e que colaboram pra que a gente possa ter um pomar equilibrado, um pomar ecologicamente equilibrado. Uma outra dica importante é a poda. A árvore gosta de poda, a árvore ela se sente bem com a poda. Só que você tem que saber fazer a poda certa. Existem vários tipos de poda. Existe poda de formação, existe poda pra curar a planta, existe poda de desenvolvimento, existe poda de produção. Então você tem que saber primeiro que tipo de poda você quer fazer. E depois, cada árvore é uma árvore. Você vai ter que fazer um levantamento pra fazer uma coisa bem feitinha. Um levantamento das árvores frutíveis que tem no seu pomar. E vai na internet lá, dá uma pesquisada pra saber que tipo, como é o desenho da poda de cada planta. Tem planta, por exemplo, que você tem que podar ela no meio pra poder entrar mais luz. Tem planta que você mantém 5, 6 galhos pra poder concentrar a produção. Então não existe uma regra geral pra poda de árvore frutífera. Você tem que conhecer as árvores que estão no seu pomar e tem que entender o que você quer com aquela poda. É uma poda pra desenvolver bem? É uma poda pra formar tronco reto? É uma poda pra fazer produção de fruta? E aí com isso você vai então montando ali o seu kit de poda, vamos dizer assim, pra entender a necessidade de cada árvore. Bom, fazendo isso então, o resultado, eu não estou aqui focando na produção. Eu não estou preocupado que a árvore produza o máximo possível. Eu estou preocupado com a vida. Eu estou preocupado que meu sítio seja um sítio ecológico. Um sítio que abriga a vida. Um sítio que recupera a natureza. Um sítio que recupera a água. Esse é meu objetivo principal. As árvores vão produzir? Vão produzir. Mas eu não vou ficar envenenando elas, eu não vou ficar fazendo adubação química pra que elas produzam além daquilo que é necessário. Elas vão produzir e no contexto geral eu vou ter as minhas frutas, vou ter fruta pra vender, vou ter fruta pra tudo. Mas eu não quero agredir o solo, agredir a natureza, forçando uma hiperprodução dessas árvores, ok? Aí nós vamos estar tendo um pomar então, que é o pomar amigo da natureza. Essas dicas, Chico, a gente dá num curso aqui, que é o único curso online do Sítio Pau d'Água, que se chama Sítio Ecológico. Nós vamos ter, primeiro, antes do curso propriamente dito, a gente faz uma semana de aquecimento, que vai ser agora de 20 a 24 de setembro, que a gente chama de Semana do Sítio Ecológico. Na verdade, são três lives que eu faço mostrando pras pessoas o que elas têm que olhar, o que elas têm que perceber no sítio pra que o sítio possa ser um sítio amigo da natureza, pra que o sítio possa transbordar em vida. Depois dessa série de lives, essas três lives, aí nós fazemos um curso, que é um curso de um mês, em que eu dou as dicas mais precisas. Eu falo sobre as técnicas, eu falo sobre água, eu falo sobre solo, eu falo sobre gestão de resíduos, o que eu faço com lixo na propriedade ecológica. Falo sobre energia, falo sobre bioconstrução, ensinando vocês a ter uma casa que também não vai agredir o meio ambiente. Enfim, é um curso bem completo mostrando aí tudo o que você precisa saber pra ter um curso, um sítio que trabalhe pela vida, que trabalhe a favor da vida, um sítio ecológico. Então essa é a minha dica de hoje aí, seu Chico Abelha, espero que você também tenha suas árvores aí, e que as suas árvores sejam árvores que colaboram com a vida, porque é isso no fundo que importa. A gente tem que parar de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, e perceber que o ser humano é só mais um bicho no meio dos outros. E a gente, todo mundo junto, sou eu, é a abelha, é o macaco, é a cobra, é a aranha, é a árvore, é a braquiária, todo mundo junto é responsável por esse planeta, é responsável por fazer as coisas funcionarem nesse planeta. Quando a gente mudar essa perspectiva, nós vamos ter uma vida muito mais feliz, muito mais próspera, muito mais próximo daquilo que é esse ambiente maravilhoso em que a gente vive. Valeu? Obrigado Chico! E aí E aí E aí E aí E aí